Esse vaso aqui não foi plantado, nenhuma semente, nada. Veja a variedade de ervas que nasceu aqui. Se você não semeou, não plantou, vai nascer muitas ervas, mato, capim, mas nada daquilo que você possa aproveitar. Quando você coloca uma semente num vaso, ele cresce. Cresce e prospera. Tá o meu quadro de visão. Porém, ele vai estar no banheiro e vai estar na minha outra casa. Eu devo olhar pra ele todos os dias para não perder o foco. E assim eu vou conquistar os meus sonhos. E aquilo que eu não consegui, passa para o ano seguinte. Tchau. 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 Tchau.